Rapaziada, quer ganhar uma intro, mano? Uma intro top, velho. O meu parceiro, Mimo Design, tá sorteando, rapaziada, 10 intros lá no site dele, mano. Então, se você quer ganhar uma intro aí pro seu canal, rapaziada, já corra agora no link da descrição aí, beleza? Leia as regras lá, fechou, rapaziada? É só você ler as regras, aí ele vai deixar um link pra você lá, você vai e clica, mano, que é do Instagram dele. Você vai lá e marca três amigos, beleza, rapaziada? Então, mano, se você quer ganhar uma introzinha aí, top pro seu canal 3D, mano. Mano, o moleque só manda a intro top, rapaziada. Já, já vai aparecer minha intro nova que ele fez pra mim, aí vocês vão tá vendo que da hora, mano. Então, rapaziada, pra vocês aqui do canal também, o Mimo falou que vai sortear, rapaziada, 10 banner e 10 logo, beleza? Pro canal de vocês, mano. Imagina, você ganhar a intro e a logo, mano. Você é louco, rapaziada? Você já tá com tudo completo pra começar no YouTube, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Link na descrição, mano. Então, vamos agora pra parte que interessa, que é minha intro nova, neguinho. Salve, salve, rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho. Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho, o caldo de paraquedas e não é inscrito, mano. Já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza? Rapaziada, já se inscreve, fechou? Ativa o sininho, mano. E só vamos daquele jeito, fechou, família? Então, mano, depois que você fez isso, rapaziada, vai ativar as ideias, mano. Vai ajudar bastante, beleza? Então, rapaziada, tá ligado que você faz parte da família e é isso, tá ligado, mano? Depois que você fez isso, rapaziada, não esquece também, tá deixando o seu like nesse vídeo. Que o seu like, mano, ele ajuda o vídeo a recomendar para mais pessoas que não são inscritas no canal, beleza? Deixa o like aí e só vamos, fio, beleza? Rapaziada, depois que você fez isso, mano, não esquece também de estar me seguindo lá no meu Instagram, fechou, rapaziada? Porque o Instagram é a rede social que eu mais fico ativo pra vocês. Então, já segue lá e só vamos. Tamo com quase 50 mil, cê é louco. Tamo junto mesmo, hein, família? Lá eu posto tudo sobre a minha vida, sobre o canal. Então, segue lá e bora, bora, fio, daquele jeito, beleza? Então, rapaziada, hoje eu tô aqui pra comentar assuntos sobre o World Truck, beleza? Novas atualizações, faz tempo que eu não trago pra vocês, desde semana passada, né, mano? Então, tenho que trazer novidades pra vocês, né, mano? Então, é pra você que quer baixar skins aí do World Truck, né, mano? Eu vou deixar o site oficial dos caras aí, não sei quem é dono ainda desse site, né, rapaziada? Não sei quem é o dono oficial, beleza, mano? Eu pego as minhas skins lá, fechou, rapaziada? Se você quer baixar skins foda, é só ir lá, baixar, beleza, mano? O site dos caras é muito foda, muito da hora. Mano, queria também falar se o dono do site tá vendo esse vídeo aqui, mano. Vamos entrar em contato aí comigo. A gente tá fechando uma parceriazinha, né, mano? Porque eu tô divulgando o site dos caras, né, rapaziada? Então, mano, vamos ver se a gente fecha uma parceriazinha aí com o dono do site, né, mano? Então, se o dono do site estiver vendo, um salve pra você, nego, seu site é foda. E é isso, rapaziada, tá ligado? Então, mano, se você quer baixar as skins da hora, o link está na descrição, beleza? Do site dos caras. Eu fiquei sabendo, rapaziada, que é oficial. Eu olhei lá no Google, beleza? Parece que tava em um dos primeiros, né, mano? Então, já passa aí e baixa sua skin lá, tá ligado, rapaziada? E só vamos, mano. Dá um liga, ó. Eu já tô aqui com a skin, rapaziada, desse VW, né, mano? Mó top. Se liga pra vocês aí, mano, ó. Tamo indo aqui direto. Eita! Rapaziada, eu não manjo muito, tá ligado? Tamo destino a Cano Wins aqui, mas vamos comentar sobre atualizações, né? Enquanto eu vou comentando, eu vou jogando pra vocês, né, mano? Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Muita gente achou ruim, né, mano, sobre essa última atualização que saiu aí. Que saiu esse caminhão aqui, o VW, né, rapaziada? Saiu diversos caminhões, fechou? Diversos mesmo. E a galera ficou comentando, mano. Ah, cadê a opção de ver o mapa? Rapaziada, não é assim... Eita, mano. O foda do VW é isso aqui, rapaziada. Aquele, mano, parece que ele engasga, velho. Não sobe. Não sobe de jeito nenhum. Olha só, rapaziada. Que isso, mano. Vamos voltar aqui sobre o assunto. Rapaziada, a galera ficou chateada, né, mano? Perguntando cadê a opção de ver o mapa? Cadê a opção de ver o mapa? Os YouTubes mentiram. Rapaziada, a gente não mentiu, mano. Não é assim também, né, rapaziada? Pra desenvolvedora do jogo, né, mano? Pros caras que desenvolveram o jogo, trazer o mapa assim, mano. Do nada, tá ligado? Demora, rapaziada. O jogo é bastante grande, beleza? E creio eu, não estou afirmando nada, creio eu, sobre a minha opinião, que nessa próxima atualização aqui do World Truck, possa vir a opção de ver o mapa, beleza, rapaziada? Porque os caras tem que ajeitar tudo, tem que pôr nome, tá ligado? Não pode pôr nada errado, rapaziada, beleza? Senão, como a gente vai ir pras outras cidades, né, mano? Vamos dizer assim, né, rapaziada? Então, o World Truck, mano, é um jogo muito grande que precisa sim, mano. É muito necessário. É coisa de necessidade, rapaziada. De vir o mapa, tá ligado, mano? É muita necessidade. Então, velho, se o desenvolvedor do jogo tá assistindo isso aqui, tá assistindo até aqui, no caso, né, mano? Então, é uma dica aí, velho. Traz logo essa opção, porque a galera tá muito chateada, mano. A galera ficou chateada pra caramba. Eu tava vendo os comentários, tá ligado? A galera xingando e tal. Mas, rapaziada, vamos ter fé, mano, que vai sair, tá ligado? Essa atualização aí de ver o mapa. E é isso, tá ligado, mano? Vamos ter fé que vai sair, fechou? Então, rapaziada, é basicamente isso aí, tá ligado, mano? Vamos crer aí, vamos comentar bastante também, né, mano? Comenta aí sua opinião. Quem sabe aí o dono do jogo assiste nosso canal, né, mano? Porque nosso canal aqui tem 300 mil inscritos. Não é pequeno também, né, rapaziada? E nem grande, né, mano? É um tanto bom aí. Quem sabe aí ele possa ver esse vídeo, né, mano? Esse vídeo recomendar para ele. Para isso, você tem que deixar o like, né, rapaziada? Você deixando o like vai fortalecer demais, tá ligado, mano? E creio eu também que o dono desse site possa ter alguma coligação, né, mano? Com os caras do jogo, né, mano? Ou, não sei, eu posso até ser o dono mesmo, né, rapaziada? Então, mano, como eu falo para vocês, se você quer baixar a skin, corre lá, mano. Quem sabe ele possa ver esse vídeo, né, rapaziada? E tá vindo aqui comentar no nosso canal. Fechou? Se não, mandar um e-mail para a gente. E eu deixar vocês atualizados, né, rapaziada? Ó, chegamos aqui em Canoinhas. Dá um ligo para vocês verem. Mano, esse VW tá muito lindo, velho. Olha isso, rapaziada. Você é louco, neguinho. Ó, estamos chegando ali para entregar. Fechou? Umas verduronas bravas, neguinho. Você é louco, rapaziada. Vamos estar parando o bichão aqui. Beleza? Bora dar seta, né? A gente tá entrando aqui. Bora entrar, rapaz. Ó, você é louco, mano. Olha, velho, tá muito lindo esse caminhão, rapaziada. Vocês querem baixar, mano? O link está na descrição, beleza? Vocês querem baixar ele. Eita, entrei na rua errada, mas de boa. Fechou? Então, rapaziada, se você quer baixar ele, esse VW, o link está na descrição. E é isso aí, família, tá ligado? O que eu tenho a comentar com vocês hoje é sobre o mapa. Mais um mapa mesmo, né, mano? Olha o busão aí, rapaziada. Para quem não sabe... Ei, busão. Ei, busão, hein? Eu que entrei na mão errada, né, rapaziada? Basicamente, mais de boa, né, mano? A gente é loucão aqui mesmo, assim. Já vamos quebrar aqui logo. Olha o postinho aí. Posto Ipiranga. O famoso pergunta lá no Ipiranga, né, mano? Ó. Se liga, rapaziada. Então, mano. Rapaziada, é isso aí, tá ligado, mano? O que eu tava falando mesmo? Eu tava falando das skins, né, mano? Eu tava falando das skins, rapaziada. Então, mano, se você quer baixar a skin aí pro seu World Truck, não sabe baixar, quer aprender a baixar, tem um vídeo aí na descrição, beleza? Ensinando todos vocês a como tá baixando, instalando skins aí no seu World Truck. E o site de skins dos caras está na descrição. Fechou, família? Então, curra pra tá baixando, tá ligado, mano? E é isso aí, tá ligado, rapaziada? Só vamos daquele jeito, mano. Calma aí, calma aí. Opa. Aí, assim. Como que vamos, hein? Apertar aqui e descarregar direto e já era, rapaziada. Ok. Pronto, descarregamos aqui nosso VW. Vamos dar a rézinha nele. Fechou? Ó, se liga no VW, mano. Olha esse adesivão escrito Deus ali, velho. Muito top, rapaziada. Então, família, basicamente é isso aí, fechou? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu tô indo nessa, beleza, rapaziada? Se Deus quiser, vai sair essa atualização. A gente tá vendo o mapa, né, mano? Se Deus quiser, vai sair essa atualização top pra gente. Comenta aí, mano, o que você queria que viesse no jogo, né, mano? Quem sabe a gente possa estar fazendo um vídeo lendo comentários aí de World Truck. Trazer aqui pra vocês, né, mano? Lendo comentários aí. Comenta aí a sua opinião do que que tá precisando de vir pro jogo mesmo, rapaziada. Fechou? Então é isso aí, mano. Eu tô indo nessa. Um forte abraço. Até a próxima e valeu, neguinho!